Salve, salve rapaziada, beleza? Chapinha aqui trazendo para vocês, mano, a terceira videoaula, mano, e hoje a gente vamos para a conversão da moto, beleza, mano? Primeiramente, a gente vai estar abrindo aqui o projeto que a gente salvou, né, da segunda aula, que foi as luzes funcionais e tais, ela abriu aqui, ela já está, no caso, texturizada, como nós fizemos na primeira aula, já está as luzes funcional, tudo certinho, mano, agora o que a gente vai fazer, mano, primeiramente, a gente vai minimizar o Zmodeller e vai ir no Open V. Mano, tipo, quando é CG, mano, eu sou acostumado a pegar a Sanches, a... aquelas motos que no jogo é mais, é as menores, no caso, as pequenas, né, no caso, tipo, igual a Baty, a FCR 900, eu gosto de fazer, tipo, as motos grandes, no caso, Hornet, moto carenada e tal, e, tipo, quando é moto pequena, mano, eu gosto de pegar essas motos, tipo, a Sanches, a Manches, Entendeu? Então, a gente vem aqui, ó, ó, pra você procurar uma moto, eu, às vezes, o de vocês não vai estar assim, tá, mano, por causa que o meu crie esses daqui na pasta mod, porque eu uso o mod gráfico, Mas, caso você não usar mod gráfico, mano, você vai fazer o que? Você vai vir aqui, daí, ó, update, peraí, deixa eu... não, daqui, ó, esquece que eu falei, você vai clicar aqui no GTA e vai achar aqui, ó, a pasta, a bagacinha aqui, X64E, tá, mano, daí é só você seguir o mesmo passo que eu vou fazer aqui, ó, X64E, level GTA V e veículo da RPF, agora a gente vai achar a moto, né, mano, eu não, eu não lembro se a Sanches é aqui, Ah, a Sanches é aqui, ó, tá vendo aqui, ó, sempre você pega o arquivo que é RAI, tá ligado? Que vai facilitar a sua vida, tipo, esse daqui, mano, tipo, se você quiser deixar aberto a opção, Não, eu gosto de deixar aberto, porque, praticamente, eu já estou finalizando a moto, né, mano, só falta a conversão que é rápida. Agora, vamos fazer o que? Mano, presta atenção, você vai fazer e vai pegar o que? Vai pegar, vai fazer, ó, vê se teu out tá aceso, teu pivô, pra você poder fazer o quadrado e ela ficar assim, ó. Agora, ela vai ficar toda vermelha, beleza, mano? E agora, o que você vai fazer? Você vai vir, ó, deixa ela vermelha, tá? É aqui, daí, tipo, é pra você movimentar a moto e deixar ela do mesmo jeito que a do game. Você vai em import, e você vai lá na onde que você jogou o RAI, né, do arquivo do jogo. Se tiver alguma textura igual a minha tava aqui, você tira. E é só você importar, mano. Você vai ver aqui que ela vai importar. Agora, você marca... Pera, que deu errado aqui o treco aqui, mano. Ah, deu errado, mano, por acaso que o que? Pera, deixa eu voltar. Eu não vou pegar Sanches. É, eu não vou pegar Sanches, por acaso que a Sanches é o nome da minha moto. Na verdade, eu até posso pegar ela, só uma daqui, né, eu boto aqui, start. Ó, e sempre verifique isso, tá, mano? É, tipo, pra não... Pra não estragar seu mod. Muda sempre o nome aqui, mano, pra ficar... De boinha. Deixa a ver... Tipo, você tira ela de vermelho, no caso, né, e faz o vermelho de novo. Agora, eu vou conseguir importar certinho. Você deixa sempre marcado o L0 aqui, pra aparecer a moto que vai vir do jogo. Eu tinha esquecido que minha moto era a manche também. Ó, se você... Você pode ver, a roda da... Da do jogo não está aparecendo. Você vai vir aqui, e só vai desativar e ativar uma... Uma textura, desativar e ativar que a roda aparece. Mano, ó, se você olhar, mano, a Titan, a Titan, a Start já está do mesmo tamanho, tá ligado? Tipo, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer esse aqui, ó. Tipo, o que você vai fazer é, tipo, deixar meio que igual a roda da frente, tá ligado? Não vai diminuir, tipo, tem moto, mano, tipo, igual às... Esse bagulho aqui é chato, mano, até se conseguir deixar certinho é ruim, aí, ó. Tipo, tem moto, mano, que você tem que dar um scale, porque realmente ela vem muito grande, tá ligado? No... No Z-Modeller, tá ligado? Olha, pronto, mano, ó, já deixei praticamente igual, ó. De você sempre olhar aqui, ó, pra ver se teu pneu está, tipo... Como posso dizer, aqui na câmera top. Você sempre vê se teu pneu está, tipo, alinhado assim, ó. Praticamente, tipo, da moto, tá ligado? Ah, mesmo tanto que está pra cá, está pra cá. Então, tá, tipo, você olha assim, ó, o banco está certinho no meio. Sempre você busca olhar os dummies também do banco, você está certinho no seu. Beleza? Mano, agora, tipo, é onde que a gente vai começar a conversão, mano. Tipo, você vai pegar aqui, vai fazer um clique. Agora, você vai dar a Ride Wow e vamos lá pra conversão agora, mano. Primeiramente, eu gosto de converter o... A bingala, ó, da moto. Você vai pegar aqui, ó, Forks U. Você vai ativar, ó, esse aqui, ó. É o Forks U da moto que eu peguei do game. Eu vou fazer o quê? Vou dar... Desmiss. E vou deletar já, porque eu não vou usar. Tá vendo que criou esse dummy aqui, mano? É que nós demos o desmiss na peça. Você vai fazer isso daqui. Agora, você vai lá na sua moto, mano. Lá na sua moto e acha a mesma coisa que eu vou achar aqui. Que é o Forks Front. No caso do GTA Sander, é Forks Front. Tá vendo que o dummy tá aqui em cima na casa do chapéu, né, mano? Então, a gente vai fazer o quê? Mano, tipo, você pega e desce ele até aqui, assim, ó. Desce ele aqui. Ah, desceu. Dá um... Tipo, sempre verifica, né, se teu rotate tá com o dummy e os bagulhinhos certinho. Agora, você dá um rotate até meio que ficar assim, ó. Retinho, tá vendo? Na tua peça da sua moto. Agora, você vai pegar e vai descer. Tipo, mano, eu aprendi assim, tá ligado? E, tipo, funciona. E, na última aula, eu vou mostrar pra vocês que funciona no game. Olha, ó. Tá vendo? Ficou no meio certinho, centralizado. Beleza, mano. Agora, vamos fazer o quê? Tipo, tudo que for dessas partes aqui que tá aí dentro do Forks Front, você tira, mano. Tira de dentro dela aqui pra, tipo, já não dar B.O., entendeu? Agora, antes de a gente converter, o que a gente vai fazer? Preste atenção. Tá vendo aqui, ó, que tá transparente aqui, ó. As bolinhas aqui, os buracos aqui da bengala. Ela tá, tipo, transparente. Que não fazer nessa peça já. Eu gosto de, tipo, fazer assim, tá, mano? Tipo, se você quiser dar Copy Flip depois que você fazer as luzes, daí, tipo, você faz. Mas eu gosto de fazer sempre quando eu tô convertendo. Que daí eu consigo ver. Ó, daí eu, tipo, ó, já dei um Copy. Agora, eu vou desmarcar esse aqui. Vou tirar do Copy, né? Pra não ficar copiando sempre. Edit. Flip. Ó, tá vendo aqui? Tipo, já mudou aqui, né? Agora, a gente vai fazer. Vai vir aqui no Modify, ele atache. E vai fazer essa mesma coisa. E você dá Hide Wow e marca teu Forks Fronts. E... Já era. Ficou com Copy Flip, ó. Tá vendo? Tipo, já não vai ter aquele bug. Tipo, você vê defeito na sua moto, entendeu? Agora, o que você vai fazer aqui no Forks U? Você vai pegar, vai desmarcar o L0. Converte. Cadeado. L0. Agora, é só você pegar o Forks Fronts e jogar ali, mano. Pronto. A Bengala já foi convertida, mano. Agora, a gente vai fazer aqui. Deixa eu apagar. Ó, esse daqui, mano. Headlight. Tá aí, Light. Esse aqui, você pode apagar tudo que você não vai usar, beleza? Agora, o Forks U, ó. A Forks U já é, tipo, a parte de suspensão. Isso, caralho lá. Você vai dar dismiss, mas nessa daqui, mano. Ó, presta atenção. Nesse aqui, você não vai precisar puxar o dummy e tal. Você tá ligado? Tipo, mano. Você só precisa achar aqui, ó. Mudguard, que é do GTA Sanity. Você tá vendo que tá transparente. Você vai pegar, vai dar um Copy. Desmarca esse daqui, ó. Criou outro aqui embaixo. Você vai pegar Edit Flip. Agora, você vai no Mod Falha. Atache. Pega ela. Desmarca esse daqui. E marca esse daqui. Ó. Se você ver, ó. Você viu que deu ruim, ó. Tá vendo? O bugou a textura. Porque tem peça. Tipo, como eu posso falar. Tem bastante peça que, tipo, é atachado já muitas coisas. Daí, dá ruim. Mas, tipo, isso aqui não é problema. Tipo, tá aqui. Você deixa essa daqui marcada. E depois, você só adiciona a mesma... A mesma peça lá na onde que a gente vai converter agora. Essa daqui, mano. Fork Z. Você já pode pegar e já meter no Convert. Cadá do L0. E já jogar ali, mano. Essa aqui, você pega e Convert também. E dessa aqui. Que, tipo, como deu ruim aqui. Não bagulho. Você pega e joga dentro da Fork Z, ó. Que dele vai ficar aí dentro do Fork Z. Beleza? Ó. Fork Z. Ó. O Multiguarde não ficou aí dentro do Fork Z. Então, a gente vai pegar e jogar aí dentro do Fork Z. Aí, ó. Ficou. Agora, o que a gente vai fazer, mano? Você vai falar. Não, mas o Dummy tá lá em cima. Mano. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai marcar o Fork Z. Tá vendo que o Dummy tá aqui. Agora, você vai ir no Display. Vai vir nessa mãozinha segurando esse papel aqui. Você vai pegar. Ó. Não ficou vermelho. Tá vendo? Você só dá um clique aqui em cima que volta. Ó. Ficou azul. Você clica. Desmarca o Fork Z. Marca o Fork Z. E aí, ó. O Dummy automaticamente já vem certinho pra dar bengalho. Você só faz a mesma coisa no do Copy Flip aqui. Pra, tipo, na hora que você virar, já vai tá tudo suado. Ó. A suspensão da frente, mano. Foi, tá ligado? Já era. Mas agora, vamos pra de trás. Mano, eu gosto de converter primeiro a suspensão. Por causa que a suspensão que é o mais chatinho de fazer. Porque o resto de conversão é mais de boa. Desmarca aqui a suspensão. Você dá desmice e já deleta também, mano. Você não vai usar. Agora, ficou o Dummy aqui. Agora, você vai pegar, vai marcar e vai ativar. Só deixa eu tirar essa roda aqui dentro. Você vai ativar esse Forks here. Ó. Tá vendo aqui, ó. Tipo, esse quadradinho aqui é do Dummy que vai ser convertido na moto. Então, nós vai modificar. Ele vai mover. Você não leva. Tipo, não é igual o carro, tá, mano. Você pega e leva lá na risquinha que tá o Dummy original. A moto é diferente. A moto você pega e coloca bem aqui, ó. E você vem aqui, ó. Ficou certinho. Suave, mano. Agora, você vai no Create, Copy. Tipo, é opcional, tá, mano. Igual o Copy Flip que eu falei. Se for pra RP, mano. Igual essa peça aqui já não precisaria da Copy Flip se fosse pra RP. Porque é, tipo, lugar que as pessoas não vão conseguir enxergar. Mas já que, tipo, já se você for, como eu posso dizer, for pausar em serve privado ou offline, mano. E, tipo, você quer a categoria nos tuos mods pra ele ficar mais detalhado, você faz o Copy Flip completo, beleza? Que, tipo, o que eu acho que é melhor. Ó, você desmarca aqui. Já fizemos o Copy. Agora, vamos pegar Edit e Flip, ó. Mas aqui, provavelmente, vai dar erro também, mano. Porque essa peça aqui tem corrente atachada e tal. Vamos ver se vai dar certo. Ó, não deu, tá vendo? Bugou a textura também. Então, mano, você vai fazer a mesma coisa, mano. Tipo, você vai pegar aqui, ó. Vai pegar no Shrinks. Vai desmarcar o L0. E já vai converter a mesma coisa. Igual a gente fez na... Como é que fala? Na... Ó, você converte em L0 esse aqui também. Você joga aqui dentro. Como eu posso dizer pra vocês... Tipo, vai fazer a mesma coisa que fez lá na... Na parte do Paralama na moto. Vai pegar, vai dar um Copy aqui. Com o carinha segurando a flor... A folhazinha. Vai marcar a outra parte aqui que é do Copy. E já era, mano. A suspensão traseira está convertida, mano. Tipo, agora a suspensão traseira você não precisa mexer mais. Tipo, agora tem aquelas, tipo, partezinha, né, mano. Igual, tipo, aqui, 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 aqui. Tá vendo aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa aqui é a parte do farol. Ó, se você puder ver... Tá vendo que ela é grudada junto na... Na bengala, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Ó, esse daqui... Tipo, mano, é peça que você não precisa da Copy Flip, tá ligado? É só você pegar e ir atachando aqui as pecinhas aqui, ó, mano. Até, tipo, dar o limite, tá? Não vai ficar atachando... E não dá certo, beleza? Ó, aqui, ó. Você vai e botou o vidro. Mano, agora é o seguinte. Provavelmente, não vai dar pra... Vamos ver isso aí. Ó, tá vendo que atachou certinho, ó. Beleza, mano. Mais nada, esquece. Ó, certinho, tá vendo? E assim também, ó, mano. Aqui, no caso, ó. Se você ver, ó. O dialto, quando for fazer e a luz da frente for acender com os piscos, você vai ter que jogar aqui. Mas eu já ensino vocês nessa parte também, no decorrer da conversão. Aí, ó. Agora, o que a gente vê aqui... Ah, o guidão também é importante demais, mano. Ó, o guidão é aqui. Mano, o guidão... Eu não acho necessário você dar Copy Flip, tá? Igual o retrovisor. Se você quiser atachar o retrovisor, você atacha. Mas se você quiser fazer ele com um extra pra apagar de grauzeiro, né? No caso, né? Ou aqueles malucos que tiram. Você bota extra, underline 1, extra, underline 2. Mas desde que vai ficar tudo no mesmo dummy. Mas como eu não quero fazer assim, eu vou atachar. Porque eu quero, tipo, uma motinha original. Como ela tá original, ela vai ficar originalzinha. Agora aqui, mano, vai ser a mesma coisa. Você vê aqui, ó. Hand Blast. Esse daqui você vai dar dismiss e vai deletar aqui, mano. Porque você não vai usar. E automaticamente você já pode pegar e converter. Converte, cadeado ali, zero. E só jogar teu guidão aqui pra dentro. Depois você vai ficar perguntando também. Mesma coisa. Ah, mas o dummy tá aqui. E agora? Você vai pegar aqui no Farquizil. Vai pegar aqui no display. A mãozinha aqui. Vai pegar e vai dar um copy no guidão aqui, ó. Não ficou azul, tá vendo? Você vem aqui só pra ele ficar azul. Ficou azul, você dá um clique. Pronto. O dummy do guidão já foi automaticamente. Foi ficar igual da bengala, mano. Mano, o guidão já está correto, tá? Depois eu vou ensinar a ajeitar os dummy tudo certinho. Agora, mano. O que que a gente vai fazer? É, agora as partes mais, tipo, igual. Esse aqui. Caramba, que peça que é essa aqui, mano. Meu Deus. Ó, igual. Esse daqui, você não precisa dar copy. Tipo, é já pra não pesar a moto, entendeu, mano? Tipo, mas divide você, né, mano? Tipo, se você quiser dar copy flip, você dá. Então, tipo, eu vou fazer. Porque eu quero que a moto fique, tipo, top, tá ligado? Então, eu... Porque, tipo, eu gosto de reparar nos detalhes dos bagulho que eu faço. Então, por isso que eu faço isso. Aí, ó. Tá vendo que ficou? Igual, já essa parte da rabeta, no caso aqui, ó. A rabeta, tipo, é um lugar também que, tipo, se bater. E, tipo, como a gente faz uma colisão certinha. Se bater, a pessoa vai conseguir ver que tá invisível. E vai falar, porra, o modo do cara tá uma bosta, entendeu? Então, mano. É opcional. Você dá copy flip se você quiser. Já, se for pra RP, tipo, eu aconselho você dar copy flip nas partes mais principais, né, mano? Que você vai usar. Igual, ó. Eu gosto... Mano, eu já meto logo o copy flip em tudo, mano. Tipo, vou indo dando copy flip aqui nessas peças aqui. Porque eu gosto das minhas paradas, no caso, tipo, bem top, tá, mano? Tipo, se você não quer, daí eu não posso fazer nada. Igual o banco aqui eu já arraso pra cima. E a gente vai ver se ele vai dar attache no... Ó, já deu attache, mano. Então, beleza. Aqui também, ó. Tipo, opa, ó. Não deu porque isso tá dentro da rabeta aqui do bagulho. Então, você pega... Mano, você vai attacheando as peças, igual esse aqui. Esse aqui, como eu mostrei na primeira aula, você vê, ah, mas não tá transparente. Mano, eu aconselho você dar copy flip, mano. Mesmo na... Tipo, se você for dar copy flip, porque essas peças às vezes enganam, tá, mano? Então, tipo, não confie sempre no mod que você tá fazendo. Tipo, pega, você viu que tá coisado, mas mesmo assim. Vamos tentar fazer o attache dessa peça na rabeta, mano. Que eu acho que dá boa também. Ó, deu boa. Então, sendo o vidro também vai dar boa. A gente vai pegar o vidro aqui, ó. Ó, o vidro. Atachou. Fechou, beleza? Agora, eu vou tentar taxar a carenagem aqui do ladinho aqui, junto com esse aqui. Mas, provavelmente, não vai dar certo. Ah, deu boa também. Melhor ainda, né, mano? Então, tipo... Eu acho que... Ó, o tanque, mano. O tanque, quem por... Ó, você vê, mano. Ele fica muito feio se você não der copy flip. Então, no caso, se você for fazer... É... Pra GTA RP, mano. Tipo, pelo menos no tanque e naquele paralama da frente, você dá um copy flip, tá, mano? Pra o negócio ficar bem feitinho. Pelo menos no RP, vai ficar bom. Mas, já como eu não tô fazendo pra RP, eu vou fazer pra mim. Então, eu vou pegar e vou fazer o copy flip, mano. Por causa que eu quero que o bagulho fique pancado, entendeu? Aí, ó. Mas, provavelmente, o tanque, como ele tem bastante póligo, ele não vai atachar. Mas, acho que vai dar boa. Ó, deu boa também. Mano, tipo, essa moto aqui tá sendo perfeita pro atache, mano. Porque tem moto que você atacha o banco com a rabeta e já buga a textura, tá ligado? Igual aqui, ó, mano. Fechou, tá vendo? Essa parte aqui da moto aqui, ó. Tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou ir aqui nesse boot shell. E vou fazer aqui, mano. Que, tipo, não... No par de chassi lá, eu vou colocar o chassi da moto. Aqui, mano. Aqui você não precisa colocar dummy, nada. O dummy já fica no centro. Então, é só você converter em L0. Converte, cadeado. L0. E jogar a rabeta ali, que já era, mano. Ele já ficou no dummy certinho no centro lá. Então, não vai ter problema, entendeu? Agora, o seguinte. Agora, ó. Bacalhau. Ó, esse aqui, mano. Você olhando, ele não precisa de copy flip. Ó, não precisa. Esse aqui não precisa mesmo. Então, eu vou tentar taxar ele no burdichão, mano. Vamos ver se vai dar certo. Ah. Ó, deu. Mano, essa moto tá sendo um bebezinho, né, mano. Pra fazer essas coisas. Ela taxou, viado. Eu achei que eu não ia taxar. Mas, beleza. Mano, o motor, eu tenho certeza que não vai taxar nada, tá ligado? Então, tipo... Ó. No escape, eu não vou dar copy flip. Eu só vou dar copy flip nessa partezinha ali, que tá... Mano, tipo, vamos dizer assim, feia, né, mano. Porque ninguém merece, né, mano. Tipo, você faz um bagulho. Você quer que o bagulho fique... Bom, pelo menos, né, mano. Não, tipo, feio. Então, nós vamos pegar escapamento aqui. Escapamento aqui. Ataxou. E já vamos ver se vai ataxar aqui o escapamento, tá ligado? No escapamento. Ó, deu boa. O amortecedor. Mano, esse amortecedor aqui tá... Tá no lugar errado, né, mano. Pra mim, esse aqui é junto na suspensão. Então, eu vou lá e vou colocar lá no... No... Na suspensão traseira. Aqui, ó. Ó, bugou, mano. Por quê? Porque acho que é uma merda. Mano, eu odeio, mano, quando acontece isso. Mas, então, você vai pegar aqui, vai pegar e vai converter. Vai jogar aqui. Ó, se você ver... Ó, um, dois, três. Tá vendo, mano? Tipo, mas eu não preciso de três. Tá vendo? Ó. Por quê que aconteceu isso? Por causa que eu deixei aquele copy ativado. E, no caso, ele abriu mais coisa, entendeu? Então, beleza. Aqui, ó. Você vai pegar o Forks here aqui. Vai dar display no carinha que pega a mão. E vai botar a mesma coisa no teu amortecedor. Fechou, mano. Ficou, tipo, na hora que você empinar ou passar no buraco, a molinha ali vai mexer. Aí, ó. Fechou a suspensão traseira. Agora, isso aqui, mano. Isso aqui é um bagulho que eu não vou... Como que eu falo? Dar copy flip. Porque não tem necessidade, tá, mano? Porque, ó. O motor é bem fechadinho. Bonitinho. Então, vou pegar todos esses quatro aqui. Opa. Roda, não. Pegar esses quatro. Vou atachar. Vou pegar esses quatro. E tirar pra fora do motor. Vou pegar esses cinco. Vou segurar, ó. Arrastar. Vou jogar aí dentro do burbshell. Pronto, ó. Ficou dentro do burbshell. Não vai me incomodar. Agora, o chassis com o chassis. Mano, o chassis é outra coisa que não precisa você dar copy... Como é que eu falo? É... Copy flip, tá, mano? Porque é um bagulho que, tipo... Ninguém vai ver, tá ligado? Porque o restante do... Do corpo ali, da moto ali, vai sumir. Então, tipo, você já fica mais sossegado. O chassis aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Da desmiss. Vamos lá embaixo, onde que foi. E deleta, mano. Fechou. Agora aqui, você vai converter em alisera. Esse aqui também é outro. Que você não precisa mexer no dummy. Porque o dummy já fica centralizado. É só você converter em alisera ali, ó. O dummy ficou certinho lá, ó. No meio, ó. Fechou, mano? Então, agora é o seguinte. Eu aconselho você salvar, tá? Por causa que... Mano, não sei se é só comigo que acontece isso. Mesmo o meu Zmodeler sendo original. Mas, tipo, com o que é craqueado acontece. Se eu vir aqui na roda agora, mano. Tipo, vamos supor que o meu é craqueado. Se eu vir na roda aqui da desmiss vai travar o Zmodeler. Entendeu? Tipo, se você não salvar, você perde. Então, eu aconselho você salvar. Bonitinho, tá ligado? Teu Z3D. Depois que você salvou. E você vai... E vamos mexer nas rodas agora, ó. Beleza, mano? Já volto com vocês aí pra nós converter a roda. Então, voltamos aqui, tá, galera? Ó, vamos ver se vai dar aquele bug de dar ruim, né? No caso. Desmiss. Como eu falei pra vocês, ó. Mesmo que o Zmodeler original, mano. Eu não sei o que acontece. Ele fecha, tá ligado? O bagulho. Então, tipo... Mano, eu não sei o que... Por que acontece isso. Mas a gente vai abrir o Zmodeler de novo, beleza? Abrindo aqui, eu volto com vocês. O Zmodeler aberto aqui de novo, galera. Ainda bem que a gente salvou o projeto, né, mano? Porque senão a gente ia ter que converter a suspensão, tudo de novo, tá ligado? E agora, mano? Tipo, se a gente vem aqui na roda aqui, ó. Ó, esse disco aqui, mano. Tipo, eu não uso, tá ligado? Então, eu deleto. Eu não uso. Eu, praticamente, eu não uso. Então, agora aqui, ó. Aqui é a roda. Agora, mano, vai dar pra dar o desmisse, ó. Viu? Então, tipo, eu não entendo, tá? Por que acontece isso. Mas agora vamos fazer o seguinte. Pra me ensinar a vocês a converter. Lembra que eu fiz a textura minha do pneu e do aro em mesh, né? Tipo, e pra você poder converter direto aqui, é em Tidy. Então, o que eu vou fazer? Pra mim poder usar a textura mesh, você pega aqui, ó. Copia. Desse jeitinho que tá aqui, tá ligado? E você vem aqui na roda da frente. Tá vendo aqui, ó. Roda e pneu. Aqui, eu vou dar um espaço e adicionar esse. Aqui, eu vou tirar esse dianteiro aqui, né, mano? Pra não ficar dianteiro. Vai tá já dado espaço ali. E você dá CTRL V também. Mano, é só isso, mano. Tá? Tipo, agora a gente vai vir aqui no display e vai dar Center. Mano, só isso, tá? E você vai fazer o que agora na roda? Vai pegar esse. Vai vir aqui. Vai ativar aqui o aro. Vai fazer a mesma coisa. Vai pegar do aro. E vem aqui na tua roda que você não vai mexer. Ó. Viu que já virou dummy? Pega nesse daqui. Mesma coisa, agora você vai ativar a colisão. Provavelmente a colisão, mano. Vai dar ruim. Você bota na câmera top. Desmarca aqui esse dummy. Ó, tá vendo que não tá pegando a colisão, ó. Por que que não tá pegando a colisão? Por causa que ela tá com aquele bug lá. É um bug que tem na colisão, ó. Você vai dar dismiss. Ó, ficou um risco embaixo, tá vendo? Tipo, você tem que dar dismiss. Miss on group. Deleta esse daqui. Desmarca o L0. Clica na colisão e dá com vertical call ali ativado. Pronto, mano. Agora, agora sim a gente pode pegar aqui. Esse, esse dummy aqui. Desmarca ali. Vai na colisão, ó. Tá vendo que marcou? Agora tá pegando, ó. Você só dá um clique, ó. Já virou a colisão pra deixar do jeito da roda certinha, mano. Então, agora, ó. A roda daqui, mano. Já tá convertida. É só você pegar esses dois aqui. Tirar um de dentro do outro. Pegar esses dois. Marcar o L0 e converter. E jogar ali pra dentro aqui da roda. Você pode jogar aqui no main aqui, ó. Pronto, mano. A roda já foi convertida, mano. A roda da frente, pelo menos, né, mano. Você vai lá e já salva seu projeto de novo. Porque a gente não sabe se a roda de trás também vai dar esse bug de travar, tá ligado? Agora a gente vai pra roda traseira, ó. Você vai na suspensão aqui e a roda vai estar... Você desmarca, né? Você vai fazer a mesma coisa, mano. Já delete isso aqui que eu não uso. Então, tipo, pra mim não tem sorvente esse dali. O que a gente vai fazer aqui? Deixa sem nada marcado. Vai pegar e vai copiar esse nome aqui também. Você vai aqui na roda traseira. Vai fazer a mesma coisa, tá? Espaço aqui. Só deixa escrito pneu. Espaço e cola. Mano, a mesma coisa que a gente fez na roda... Como é que fala? Na roda da frente, mano. A gente vai fazer na traseira. Display. Center objeto. Vai pegar o carinha da mãozinha ali. Vai pegar aqui. Vai vir aqui. Vai vir no aro. Deu copy. Beleza. Você vai vir aqui agora. Nesse R aqui. Vai fazer isso. Só viu que o dummy foi pra cá, né? Agora a gente vai pegar e vai dar desmiss nessa roda aqui. Pode deletar. Agora você vai pegar esse do dummy aqui, mano. Esse aqui que a gente já ajeitou. Vai pegar e só vai jogar em cima do outro aqui. Mano. Já era. Agora, mano. Só por precaução. Eu vou fazer a mesma coisa na colisão, tá ligado? Vou pegar e já vou dar desmiss, tá? Por causa que eu sei. Ó, viu? Ela criou um quadrado. Quando eu cria esse quadrado aqui, mano. É porque você não consegue mexer na colisão do pneu. Dá um group. Deleta-se de baixo. Desmarca o L0. Clica na colisão e converte. Mano. É só isso, tá, mano? Não faz mais nada porque senão vai dar ruim. Ó. Já tá pegando de volta a colisão. Agora eu vou vir aqui na daroda. Olha, gente. O dummy, né? Vai pegar aqui e vai lá na colisão da coisa. Ó. Pum. Mano. Já era. A roda está convertida, mano. Praticamente, né? Por causa que, tipo, a gente já fez o processo ali de fazer esse aqui e esse aqui. Desmarca a colisão. Marco o L0 e converte. Agora, se você jogar aqui no meinho aqui, já era, mano. Mano. A moto em si. Esse daqui, ó. Esse bagulho aqui, ó. Aqui já não tem mais nada pra mim colocar. Então, eu vou pegar e vou deletar. Agora aqui as luzes é importante, tá, mano? Então, presta bem atenção. Highlight. Ó, é a luz do painel e a luz da frente. Indicador LF e RF. Esses três aqui, você só converte em L0. Abre aqui, igual aqui, ó. O meu eu coloquei aqui, ó. Tá vendo aqui? Não, não é aqui não. Pera. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, ó. A minha eu coloquei aqui, tá vendo? No Forkizu. Então, essas três peças, eu vou pegar e vou jogar aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar e só vou jogar aqui pra cima aqui pra ficar, tipo, o que eu sei que tá aqui de embaixo do... Do Forkizu. Do Forkizu tá aqui, tá, mano? Você joga em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Você jogou em cima. Apareceu tudo. Mano, a moto em si está... Esse aqui não vou usar mais, então deletro. A moto em si está convertida, tá, mano? Pode ver, a moto tá convertida certinho. Já volto com vocês, mano. Que daí eu vou ensinar vocês a mexer na colisão das rodas. E do corpo. Ajeitar os dummies pra segurar no guidão. O do banco com a colisão, entendeu? Então, eu já volto com vocês. Então, voltamos aqui agora, galera. Vamos para as colisões, tá, mano? Mas, primeiro, antes de eu começar a fazer a colisão pra vocês, vamos ajeitar os dummies certinho. Porque, tipo, vai não ter biota, tá ligado? Você vai abrir aqui o guidão. Tá vendo aqui o guidãozinho, né, mano? Você vai pegar esses dois aqui, ó. HB, Grib. Esse daqui... Mano, moto é bem mais fácil que carro. Por quê, mano? Esses dois dummies aqui, você colocar ali certinho ali nos manete? Manete? Ah, eu não sei o nome do bagulho ali, tá, mano? Mas, tipo, você colocando certinho ali no jogo, o carinha já vai ficar com a mão no guidão bem mais fácil, mano. Então, você vai pegar aqui, vai segurar o out e vai marcar os dois vermelhos. Mano, agora o que você vai fazer, mano? É bem mais simples. Você vai pegar, vai colocar aqui no meio, ó. Você vai na câmera top. Na câmera top e vem aqui, ó. E coloca aqui no meio aqui, ó. Ó, tipo, você vai ajeitando, tipo, a mão do jogador certinho aqui, tá vendo, ó? Você, tipo, segura o ctrl, desmarca esse lado. Agora você vem desse lado aqui e joga aqui, mano. E o cara já tá com a mão no guidão, mano. Tipo, ó, o guidão já foi, tá? Então, o guidão a gente já não mexe. Agora a gente vai pegar esse daqui, ó. 7 e 7R. Tipo, que é os dummies, da onde que é os dummies. Se atinge, vai já colisão, tá, mano? Ó, esse aqui você vai pegar aqui, vai marcar, vai fazer o quadrado, vai marcar os quatro. Agora você vai ir aonde que tá o seu banco, mano. Igual o meu banco, como eu atachei, ó. Agora o que eu vou fazer? Pra ele não ficar tão bugado, né, mano? Ó, vou levantar um pouquinho aqui. Esse, ó, no caso, o da frente aqui é o F, tá? Você segura o alt e já desmarca. Agora você vai mexer no de trás só, mano. Tipo, o de trás você tem que deixar certinho também. Pra, tipo, se alguém for subir na moto, você tá certinho na parte do banco, aí, ó. Tá vendo aí, ó? Daí você olha aqui, ó. Tá certinho no meio do banco, ó. Fechou, mano. Fechou. Zero bala. Agora a gente vai pegar esse daqui, ó. Desmarca radial e vai em inchauste. O inchauste, mano, é importante pra, tipo, sair a fumacinha do... No escapamento. Mas eu já volto com você já, tá? Voltamos aqui, então, tá, galera? Desculpa o perdão aí por dar o corte. É porque tava uma gritaria aqui em casa aqui. Então, espero que vocês entendam. Mano, você vai tá deixado marcado aqui o inchauste. E vai achar o escapamento da moto de vocês, tá ligado? Ó, igual o meu escapamento tá aqui. O que eu vou fazer? Vou levar esse dummy aqui até aqui embaixo aqui. Até aqui, mais ou menos. Vou dar um rotate nele pra ele ficar inclinado do jeito que é o escape, tá, mano? Você vai pegar o move e vai levar aqui de volta, ó. Ó, mas você vai olhar aqui. Ah, mas tá errado. Você vai só no Z aqui, mano. Você vai puxar pra baixo, ó. Ficou no meio. Mano, filé, beleza. O dummy de inchauste já tá certo. Agora nós vamos pro esse daqui. Ó, mano, provavelmente é esse dummy que já vai tá certo. Ó, já tá certo. Agora a gente vê do petróleo, né, no caso. Ó, o petróleo tá ali. Já tá certo também. Mano, é dummy que já tá certo. Então, fechou, mano, ó. Se você ver, ó, a moto já está com os dummy tudo certinho e já está ok, tá ligado? Só tô encucado com esse dummy aqui que eu esqueci. Ah, esse aqui tá, 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 tá certo. Os dummy tá tudo certinho, beleza, mano. Agora a gente vai ativar a colisão inteira da moto. Você vai... Mano, você só vai... Mano, na verdade, ó. Se você olhar, mano. A colisão, tipo, se você deixar assim, a moto já vai tá de boa. Mas, tipo, eu... Mano, eu sou chato nesse bagulho. Então, eu vou ensinar vocês a colisão aqui. Vocês veem aqui, ó. Você marca as duas. Eu não sei se vai dar pra marcar as duas, tá, mano? Ó, deu pra marcar. Você vai ir no vértice, ó. Tá vendo que... Ó, cliquei em vértice e já criou essa... Esse bagulho ali, mano. Então, tipo, a gente vai desativar pra ver qual que é, ó. Ó, não é esse daqui, ó. Então, você desativa esse aqui e vai fazer a mesma coisa. Dá dismiss e dá um grupo. Mas esse aqui, mano, você não vai deletar, tá, mano? Você vai reatachar eles, tá? Você vai pegar e vai pegar e desce de trás aqui pra frente aqui pra ficar aqui, ó. A chassi escou. E vai pegar e vai converter. Ele vai ativar o outro. E marca. Daí você marca, beleza? Agora você dá um show all. Não dá show all ainda. Foi mal. Marca aqui. Já dá um vértice. Aí. Agora o que você vai fazer? Vai marcar a moto inteira. E adiciona o L0 pra você ver a moto, né? Pô, senão você não vai conseguir fazer. Hum. Agora aqui, ó. Esse daqui da frente não precisa estar aqui, tá? Esse aqui você pode pegar e puxar aqui. Aqui mais ou menos. Esse daqui você pode pegar e deixar aqui embaixo. Esse daqui aqui embaixo também. Ó, não mexe em nada que tiver marcado da roda, tá, mano? Por causa que eu que esqueci de tirar o bagulho da roda. Mano, no Vertex você vai ajeitando assim, ó, mano. Você vai ajeitando igual eu tô fazendo. Pra que isso? É pra, tipo, se vir um cara bater atrás, essa colisão aqui não vai deixar atingir e a lanterna vai quebrar, tá? Então, tipo, você tem que deixar igual eu tô fazendo aqui, ó, mano, ó. Ó, se você ver, ó, ficou certinho. Praticamente certinho. Daqui também. Esse aqui também você mexe. Você só leva um pouquinho pra trás que já era, mano, ó. Não precisa se preocupar, mas de largura ela ficou grande. Mano, não ficou, ó, tá, ó. Não consigo mexer na mão não mais. Você tem que dar um desmiro aqui e aqui. De volta dela, volta a mexer, ó. Mano, já era a colisão, beleza, mano? Então, agora eu já volto com vocês pra gente fazer a colisão da roda, mano, pra ela ficar certinha, tá bom? Voltei, rapaziada. Agora vamos fazer o seguinte. Ó, você tira aqui o move, né, pra você não mover, né, pra não correr esse risco e fazer um quadrado. Já era, mano, você vai dar a ride wall. Mano, aqui na roda, mano, é bem mais simples, tá? A única coisa que você vai precisar ativar é o pneu e a colisão. Ó, se você olhar aqui, ó, a colisão, ela no risco aqui, ó, ela tá menor, tá vendo? Ela ficou menor. Então, no caso, você vai fazer o quê? Vai deixar a colisão ativada, vai deixar só a colisão vermelha, ó. No caso, quer dizer, vermelho aqui vai ficar azul aqui. Você vem em propers. Daí, tá vendo aqui, ó, que já tá, ó, vai tá na dame já direto. Ó, tá 32 e 70. Mano, eu vou botar aqui um 33 e 75. Ó, não deu tamanho ainda. Então, o que a gente vai fazer, eu vou botar 34 e 25. 34 e 25 também não ficou certo, mano. Então, eu vou botar 34 e 50. Aí, ó, ficou certinho, tá vendo? Mano, a colisão da roda da frente já está certa. Agora, a gente vai pra colisão da roda traseira. Vai marcar aqui o pneu traseiro. E vai marcar a colisão. Mano, é a mesma coisa, tá? A colisão de trás tá faltando a mesma coisa que a da frente. Você vai no propers. E aqui, mano, lá na da frente eu coloquei 34 e 50. Então, eu vou botar 34 e 50 também. Que já vai dar automaticamente, ó. Não ficou do tamanho certo. Então, tipo, eu tiro 50 e vou colocar a 25. Por exemplo. Aí, ó, certinho. Você desmarcou aqui. Pode voltar na estrutura. Desmarca a colisão. E, mano, já era. A moto está convertida e pronto para ser usada no game, mano. Beleza, mano. Então, deixa eu ver. Ah, tá. É, vou fazer o retrovisor funcional aqui. Mano, o painel eu não vou ensinar por quê, mano. Por causa que, tipo, igual eu tenho na minha página de mods do GTA V. Eu tenho várias titãs, tá ligado? Que o painel é a mesma coisa. E lá do GTA V mods, todas é funcional e tudo desse jeito aqui. Sobe aqui, vem aqui e aqui o velocímetro. Então, tipo, o velocímetro, eu não sou acostumado a fazer, tá ligado? Eu sei fazer, mas eu não gosto de fazer. Por causa que, como eu tenho motos que são do mesmo estilo de painel, eu só, tipo, pego o dial... Eu vou lá... O que que eu faço? Eu pego o... Como eu posso falar? Eu desbloqueio a minha própria moto só para pegar o dial, tá ligado? Eu ajeito o dial certinho ali e só isso, tá, mano? Por isso que eu não faço dials enquanto eu estou ensinando. Por causa que, tipo, eu faço isso e eu não quero fazer. Daí eu pego o de outra moto aqui. No caso, eu pego o de outra moto minha que é igual aqui o dials para fazer. Então, eu vou estar fazendo um retrovisor funcional aqui para vocês agora, mano. Você vai na câmera back. Vai desmarcar a moto inteira. E vai aqui, ó. Hand bless. Ó, aqui, mano, aqui é o... Ó, você vai fazer o que? Você vai marcar ela vermelha. Vai vir aqui no Polygon. Vai ativar aqui o Polygon. Você vem em Separated. Você vai tentar achar aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o retrovisor. Ó, não marcou retrovisor, mano. Nada a ver com retrovisor. Ó, esse aqui também não. Ó, é... Mano, não está marcando retrovisor, mano. Ó, ele está marcando todo. Então, tipo, a gente... Vou ver aqui que textura aqui pode ser. Para ficar melhor para vocês. Para, tipo, ajudar vocês também. Ó, está vendo aqui que é essa textura aqui, ó. Eu vou criar outra. Vou botar lá embaixo lá. Vou escrever retro. No caso, retro. Opa. Retro. Agora aqui, você vai fazer mesh. GTA5, Vick, Generic, Mesh. Vai aqui. Depois, você vem aqui, mano. Você marca aqui 2000. É RP-1200. Como eu já falei na primeira aula. E você vem em V-Shared. E só vai adicionar a textura Black, mano. Só isso. Pronto. Como eu sei... Que meu retrovisor é esse cinza. Então, eu vou achar esse cinza, tá? Não vou pegar o Separated. Vou ir no Buy Material e vou na textura cinza. Ah, marcou aqui, ó. Você pode ver se marcou aqui o guidão também. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o CTRL. E vou fazer um quadrado, mano. Até tirar o guidão. Tirou o guidão. Agora, tirou o guidão. Então, tipo, o guidão já não vai mais ficar da textura do Black. Agora, você vem em Properce. Polygon. Nesse lugar de cinza, você vem em Retrovisor. E aplica. Agora, você vai adicionar o Vertex. Mano, ele vai fazer igual de carro. Vai pegar aqui, bem no meio. Aperta. Aperta a tecla X. Opa. Não deu. Então, você aperta a tecla X aqui de novo. Dei até o Dummyzinho ir, tá ligado? Ó, o Dummyzinho tá aqui na casa do chapéu. Você vai pegar e vai botar ele atrás. E você volta na câmera back de volta. E vê se ele ficou certo, tá ligado? Ficou certo. Você vem em Surface. Pega nesse daqui. Segura o Shift. Vai no Dummyzinho. Ó, primeiro você deixa o Dummyzinho verde. Segura o Shift e clica. Retrovisor esquerdo tá pronto. Agora, você vai fazer a mesma coisa no direito. Vai aqui, ó. Bem no centro. Aperta a tecla X. O Dummy automaticamente já foi pra cá. Eu não vou precisar virar de lado. Por causa que automaticamente eu já botei já o Dummy atrás do retrovisor. Então, você vai apertar nesse daqui. Vai segurar aqui. Não segura o Shift. Ficou verde assim. Você segura o Shift e dá um clique. Mano, retrovisor está funcional. É só você desmarcar e voltar aqui e voltar ao normal. E o retrovisor está pronto. Beleza, mano? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como eu falei, me siga nas redes sociais que tá aqui embaixo. Entre no meu Discord se você tiver interesse. Será bem-vindo. E é isso aí, mano. Compartilhe com os amigos. E é nóis, mano. Obrigado por assistir até o final. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.